Tragédia anunciada, vamos chegar a 300 mil mortos no Brasil. Carlinhos Vidente faz nova revelação e manda mensagem muito forte para o presidente Bolsonaro. Veja o que está vindo por aí, disse Carlinhos Vidente, devemos nos preparar. Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal. Não esqueça também, gente, de deixar o seu comentário, que é muito importante. Aperte aí o sininho para que quando entre vídeos novos aqui no canal, o YouTube sempre te avisa, né, eu estou aqui todos os dias, né, depois do almoço, trazendo para vocês pelo menos cinco vídeos, tá bem, meninas e meninos? Outra coisa também que eu gostaria de dizer para vocês é que eu lancei o meu clipe novo, gente. Estou querendo virar cantor, isso mesmo. O link do clipe vai estar aí de baixo, é uma homenagem que eu fiz ao Gugu. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar também. Uma super produção feita aqui nos Estados Unidos, exatamente no Texas, onde eu moro, tá bem, meninas e meninos? Gente, vamos então ver o que disse Carlinhos Vidente. Ai, meu Deus do céu. Carlinhos andou meio sumido, né, gente? Mas voltou e voltou com... Olha isso. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o Vidente Carlinhos, passando para reforçar para vocês. Eu estou muito preocupado, gente, mas muito preocupado com tudo que está acontecendo no nosso Brasil relacionado à Covid. Às vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade e eu não posso deixar de falar. Só para vocês terem uma ideia, eu peço que vocês tomem a vacina, não desde tomar a vacina, mas não desde usar máscara. Quando eu ando falando isso para vocês, é porque eu sei o que eu estou falando e o que eu estou vendo. Só para vocês terem uma ideia, gente, lá em Teresina, Piauí, essa semana, um médico de 40 anos... Escuta bem, escuta só, presta atenção, a senhora está chegando agora. Um mundo cuidando das pessoas, cuidando das pessoas para as pessoas não morreram, perdeu a vida. Vou contar para vocês como aconteceu. Preste bem atenção, quando eu falo para vocês isso e as pessoas não levam a sério, já acham que está resolvendo. Tem gente que toma só vacina, já acha que está imunizado, que não vai ser preciso. E o médico não. O médico lá, ele usava máscara, foi vacinado, presta bem atenção, para me contar para vocês, para quando eu falar para vocês, para vocês verem que eu tenho verdade. O médico lá em Teresina, foi vacinado e depois de vacinado, ele pegou o Covid. Não, não, preste atenção, vocês não entenderam ainda. Vamos conversar de pertinho, preste atenção aqui, ó, está coçando, até meu pior está coçando aqui, meu cabelo está caindo no olho. Preste atenção, lá em Teresina, tá, um médico de 40 anos, pode passar, um médico com 40 anos de idade, linha de frente, meninão, cara novo, maravilhoso, do bem, lutando para fazer as pessoas se salvarem do Covid. Lutando, porque quando não tem vacina, e quando tem a vacina, então preste atenção, no Brasil, não foi vacinado ainda 4% do povo brasileiro. 4%! Não foi! E aí o pessoal quer que as pessoas venham em Ceará, se resolver o problema, sem vacina. Eles querem resolver, para o presidente comprar uma quantidade boa de vacina, tem que chorar. Que a televisão tem que passar. Atenção, presidente da república, passe então, presidente da república, passe um zip na boca, fala menos, comece a correr atrás de vacina para o povo brasileiro. Preste atenção, gente, ora, você tem que se vacinar, não deixe de vacinar, mas morreu fulano, isso aí, gente, é um dos médicos, é que eles não comentam. Lá em Teresina, Piauí, busca na internet, um médico de 40 anos, linha de frente, homem novo, talvez pai de família, uma pessoa do bem, uma pessoa perdeu sua vida, trabalhando para salvar vidas, mas como salvar vidas, se hoje você não acha nem o respirador direito, nem os respiradores têm direito, tem estados que não tem nem oxigênio para o pessoal respirar, tá entendendo? E aí você vê as pessoas aí, esses políticos, enrolando o povo, enganando todo mundo, promessas e mais promessas. Um homem lá em Teresina, médico, ele foi vacinado, gente, para você que não entende, ele não tinha nada, foi lá, tomou sua vacina. Linha de frente, vamos vacinar o pessoal, vacinou, pá, no braço dele, vacinou o médico. E isso porque ele ainda usa máscara, o médico usa máscara, usa capa, proteção, tá? O que eu quero lembrar vocês, é que tem muita gente vacinando aí, e já acha que já está com Deus, que Deus está do lado dele ali. Ela é mais forte do que Deus. Gente, não se engane. Não se engane. E vocês que são brasileiros que estão fora do Brasil, não se engane, não ache que você tomou a vacina, que você não sabe nem de onde veio, tem que tomar essa vacina sim, tem que tomar, independente disso, tem que tomar a vacina. Mas pelo amor de Deus, use máscara, use máscara, se você puder colocar três máscaras, coloca. Puxe na internet aí que vocês vão ver. Um médico jovem, tá? Um médico jovem de 40 anos, linha de frente, acaba de perder sua vida lá em Teresina, Piauí. Estado lindo, maravilhoso, aonde a gente entrega bastante comida para o povo carente também lá. Então, veja bem, é aquilo que o governador de lá comenta. E eu vi uma entrevista do governador de Teresina comentando desse jeito. Não adianta tampar o sol com a peneira. Não adianta tentar enganar, enxugar gelo. Pelo menos isso ele comentou. Não adianta nós aqui, Teresina, arrumar e bloquear aqui, se outro estado não faz a mesma coisa. Não adianta. Não adianta fechar uma cidade e deixar a outra aberta. Isso aí o governador de Teresina comentou. E cansa de avisar. Tá entendendo? Esse só falta ir lá pegar as pessoas, pegar pro braço e pôr dentro de casa. Igual lá na Bahia. Esse povo não aprende ainda. Tem muita gente que eles acham que não tem nada disso. Aí é artista famoso indo gravar, fazer show e acha que eles não tem erro nenhum. Não tem culpa nenhuma. Tá? Atenção, senhores juízes do Rio de Janeiro e do Brasil. Atenção, senhores juízes. Juízes, o senhor que mete a caneta naqueles caras que são cantores, funkeiros. Esse pessoal que faz funk. Quando vocês pegarem as pessoas, seja em qualquer comunidade, não, seu juiz, pelo amor de Deus, dá multa de 500 mil pra cima, que a pessoa começa, do pequeno ao grande, começar trabalhando, compra a cesta básica pra dar pro povo mais pobre, seu juiz. Por exemplo, a pessoa foi pega em qualquer comunidade de São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Que nem o belo, o artista belo, que hoje tá fazendo papel de santo. Santo do paoco. E outro que foi pego essa semana também. A mãe aparecendo, ai, o meu filho, ele só tá trabalhando. Todo mundo sabe, mas todo mundo sabe. E se fosse assim também, o pessoal que é dono de restaurante, ia desobedecer a lei e ia abrir seu restaurante. Tá trabalhando. São covardes. Vocês precisam... A lei, sou juiz. Sou juiz do saco roxo. Me escuta. Gente, copia vocês que é amigo de juiz aí. Copia, manda essa frase minha. Senhores juízes do Rio de Janeiro e de toda a cidade do Brasil. Quando pegar um artista cantando, seja ele forró. Quando pegar ele no mar, fazendo festinha. Convidando as pessoas pra tirar foto dele, pagando de gatinho. Retornando ou não, deixando de retornar com a sua mulher. Mete uma multa bem caprichada de 500 mil reais. Tudo em cesta básica. Porque é o que tem de pai de família, senhor juiz. Com filho sem ter o leite pra comer. Só pra você ter uma ideia, senhor juiz. Eu consegui de uma cooperativa no Paraná. 100 caixas de leite. 100? 100 caixas. Hoje eu me encontro aqui em Pauline. 100 caixas de leite. Daquelas com 12 unidades. Que vai ser doada pra mãe de família. Que o pai ou tá preso. Porque não pagou a cesta básica. Enquanto vocês estão saltando. Esses caras, o belo, tinha que ficar guardado. O senhor pode até saltar ele. Coloca um tornozeleiro no pé do belo. Uma tornozeleira dele. Mete uns 500 mil reais de cesta básica. Manda dar na comunidade que ele tava fazendo os funk. Senhor juiz. Faz uma fila gigante em frente ao Flórido. O senhor aí. Da cidadezinha. Ele tava em tal cidade, por exemplo. Ah, tá na cidade de Deus. Tá lá? Fazendo funk? Tá. Então vamos lá. Vai lá. Quantas pessoas? Ah, já tinha 10 mil pessoas. Ali tem muito pai de família. Que nem de casa sabe. Que não tem que comprar uma cesta básica. Mete uma multa no artista. Seja qual for ele. Uma multa. Pelo menos toma dele. Pelo menos umas 300 cestas básicas. É pouco pra esses pessoal. Compra umas 500. Faz ele comprar as 500 cestas básicas. 500 cestas básicas. Ah, mas eu não posso comprar tudo uma vez. Então todo mês você vai estar doando 50 cestas básicas em comunidade. Mas tem que ter as casas que tá recebendo. Procura um líder comunitário daquela comunidade que foi feito funk. E manda entregar ali. E aí o líder comunitário vai estar entregando. Vai estar entregando pras pessoas. E assim por diante. Gente, não pode continuar do jeito que tá acontecendo. Um médico. Com 40 anos de idade. Perdeu a vida. Não teve direito sequer. Tá? De um aparelho pra respirar. Ontem mesmo outras televisões estavam mostrando. Nome de pessoas de linha de frente que estavam morrendo. Que agora aos pouquinhos começam a mostrar. Nós já perdemos centenas de linha de frente. Enfermeiros. Pessoas que trabalham em hospital. Médicos e etc. Que eles não mostram. Porque se eles mostrarem. Os outros médicos vão embora. Os outros médicos não querem trabalhar. Já tem médicos se afastando já de trabalhar com esse tipo de coisa. Pra não perder a vida. Então, eu só quero dizer pra vocês aí. Teresina Piauí. Eu lamento muito. Amo vocês. Bem, meninas e meninos. Deixem aí nos comentários. Eu quero ver o que vocês acham sobre tudo que disse o Carlinhos Vidente. Meu Deus. Gente, meninas. Meninos. Por favor, continuem se protegendo. Não esqueça, gente, de usar a máscara. Tá? Não esqueça de usar o álcool em gel. Vamos nos cuidar. Porque se outros não estão nem aí despreocupados conosco, né, gente. Nós temos que nos preocupar com a nossa própria família. É a maneira que nós temos pra salvar aqueles que nós amamos. Não é isso? Eu acredito que vamos chegar a 300 mil mortos no Brasil com essa doença. Algo muito triste. Infelizmente. Aqui nos Estados Unidos, gente. Daqui a 60 dias, toda a população americana vai estar vacinada. Tá? Pra vocês terem uma ideia. Mais de 60 milhões de americanos já se vacinaram. E no Brasil, enquanto isso, 6, 7 milhões de pessoas foram vacinadas. É um absurdo o que está acontecendo no nosso país. O descaso que está acontecendo no país. E todos nós estamos pagando um alto preço. Pelo nosso erro. Até o próximo vídeo.